e aí eu não consigo saber a que lado que é meu deus dessa vez eu não vou poder errado não tem que ativar chegamos quantas rodadas que são vem mulher caí morri não consegui pode ir vai você eu caí de novo mas consegui ganhar uma estrelinha consegui cinco pontos cadê você mulher deixa eu te espetar de novo cuidado mulher o menino fica segurando aquele troféuzinho na mão então vamos lá vocês conseguem eu já fui eu já caí porque eu fui tentar ativar um negócio lá e aí o menino tem que ativar aí e conseguiram e aí e aí e aí